Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. E o dia do santo de hoje, um santo brasileiro de Guaratinguetá, Santo Antônio Santana Galvão, rogai por nós. É bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, dia 25 de outubro, dia de Santo Antônio Santana Galvão. Celebrar todo o amor de Deus que se manifesta na vida deste homem simples, de origem muito rica, mas que fez toda a sua vida um serviço aos pobres e aos pequenos. Por isso eu convido a você, para que juntos possamos orar, para que juntos possamos abrir o coração ao Senhor nosso Deus. Dizer Senhor, obrigado, dizer Senhor, eu te louvo, ou então apresentar aquele pedido que está bem dentro do seu coração. Como disse Jesus no Evangelho de ontem, um belíssimo Evangelho, uma belíssima página das Sagradas Escrituras, quando aquele homem cego que aproxima-se de Jesus, Jesus vai dizer para ele, o que queres que eu te faça? Ele bebe a visão. E se Jesus pergunta para você, para mim hoje, o que queres que eu te faça? Pode pedir. Jesus tem poder para isto. E ele mesmo disse, pode pedir. Que eu lhe darei uma boa medida, calcada, sacutida, será colocada no seu colo. Senhor, é a prece da confiança, é a súplica daquele que espera e confia sempre em Deus. Que seja assim a nossa oração da manhã, nesta segunda-feira. Poder estar bem diante de Deus, louvar e bem dizer o seu santo nome. Poder, de fato, dizer, Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé, mas eu creio, Senhor. Assim, eu convido a você, vamos traçar sobre nós o sinal da cruz e iniciar esse momento de oração e de fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de seu Filho Jesus. Peçamos a luz do Divino Espírito Santo, pois, afinal, vamos nos aproximar da palavra. Vamos ouvir o Salmo, proclamar o Evangelho. Então, para isto, é bom que o Espírito possa agir em nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tomemos, então, da palavra de Deus, hoje com o Salmo 67, e depois o Evangelho, que é de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Proclamar a palavra já é o momento da nossa oração. Diz assim o Salmo, Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor. Rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Dos órfãos, Ele é Pai. Das viúvas, é protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo, dá um lar aos deserdados. Quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Bendito seja Deus. Bendito seja cada dia. O Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos que estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão Existem seis dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para ser descurados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu Hipócritas, cada um de vós não solta do corral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Mulher Estás livre Da tua doença Que boa notícia para aquela mulher Com que alegria deve ter tomado o seu coração Libertar-se de uma enfermidade Que lhe pesava sobre os ombros Jesus há 18 anos E é Jesus que vê É Jesus que enxergou a mulher É Jesus que chamou a mulher Estava na sinagoga Dia de sábado E Jesus é quem chama Jesus é quem descobre Este peso nos ombros desta mulher Toda torta na sua vida Certamente Quando Jesus a chama E Jesus vai poder dizer para ela Mulher Estás livre Estás livre E foi num dia de sábado A alegria daquela mulher Ora, todos deveriam se alegrar Afinal, uma mulher que se endireita Se torna firme Ela que estava sempre curvada Sob o peso nos seus ombros É certamente um problema Que ela tinha gravíssimo na vida Que a entortou toda E Jesus é aquela que endireita Jesus é aquela que coloca na posição certa Ora, mas quem de fato está numa posição muito torta Não muito certa São os fariseus Os chefes da sinagoga Quando eles viram aquilo Eu acredito que eles deveriam se alegrar Com aquela mulher Dezoito anos Enferma E agora ela se torna livre Certamente uma mulher conhecida Ali em volta à sinagoga Em volta à sua cidade Mas o que o chefe na sinagoga faz? Diante da cura Ele ficou furioso Porque Jesus tinha feito Uma cura Em dia de sábado Ora, meus irmãos e irmãs A lei é importantíssima para nós A lei é para liberdade É para garantir os direitos Mas quando nós nos firmamos num legalismo Nós entortamos tudo E somos nós entortados também Porque a lei é para liberdade A lei não pode impedir a alegria do coração Em ver um irmão, uma irmã Que foi curada E esses chefes da sinagoga Estão ali cegos Tortos na sua vida São incapazes de enxergar A graça de Deus Que superabundou na vida Dessa mulher Por meio de Jesus Nosso Senhor E com inimigos de Jesus Eles vão perseguir Jesus Eles ficam furiosos Porque não poderia ter curado Num outro dia? Claro que poderia Tanto é que Jesus cura também Em outro dia Que não no sábado Mas foi num sábado Que aconteceu a graça Para acontecer a graça Não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado ou domingo São todos os dias Da graça De se santificar Da graça De se libertar Na ação E na misericórdia de Deus Ora Como é bom olhar Para esse Jesus Que é capaz de enxergar Que é capaz de chamar Que é capaz de endireitar Curar Como é triste olhar Que ainda No tempo de Jesus E ainda em nossos tempos Tem tantos que colocam pesos Sobre os homens dos outros Em nome de uma lei Em nome de uma disciplina Em nome de algo Que não vale a pena Por isso Amados irmãos e irmãs Sejamos acima de tudo Livres Pois é para a liberdade Que Cristo nos libertou Contemplamos isso Durante o mês Da Bíblia Durante o mês da Bíblia Todinho Mês de setembro A luz da carta De São Paulo aos Gálatas É para a liberdade Que Cristo liberta Que tenhamos essa liberdade Que saibamos nos endireitar Na nossa vida Na graça e na misericórdia de Deus E que tenhamos a sensibilidade Da graça Que acontece Próximo a nós Junto a nós Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha-nos o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Santo Antônio de Santana Galvão Rogai por nós E Santa Rita de Cássia Rogai a Deus por nós Assim amados irmãos e irmãs Contemplar a palavra de Deus Que riqueza Como é bom ler, conhecer, proclamar E viver a palavra de Deus E um exemplo de vivência Da palavra de Deus É justamente o santo Que celebramos hoje Santo Antônio de Santana Galvão Diz na sua biografia Que ele nasceu Em Guaratinguetá São Paulo Em 10 de maio de 1739 Portanto, um santo brasileiro Sua família era socialmente Bem situada Mas ele deixou-se levar Não pelo prestígio social Mas pelo amor a Deus A Nossa Senhora E aos pobres e doentes Amou os humildes E necessitados Com extraordinária grandeza E simplicidade Com que tratava a todos Principalmente os pobres e doentes Morreu santamente No dia 23 de dezembro De 1822 No Mosteiro da Luz Em São Paulo Pequena biografia Deste santo Que podemos pedir A sua intercessão Ocupa os altares de Deus Vamos aí a alguns convites Hoje então, segunda-feira Não se esqueçam, hein? Às três da tarde Temos o Terço da Divina Misericórdia Às dezoito horas O nosso Momento do Ângelos E dezenove horas Eu estarei presidindo a Santa Missa Hoje Às dezenove horas A Missa das Almas Como é bom celebrar Essa Missa das Almas Ainda nesse mês de outubro Estaremos sempre celebrando Às dezenove horas A partir de novembro Aí nós já passaremos a celebrar Voltaremos, né? A celebrar Às dezenove e trinta Sete e meia da noite Mas hoje ainda Dezenove horas Sete da noite Gostaria de convidar a todos também Para durante toda esta semana Nossos momentos de oração Que temos sempre Essa oração da manhã Sete e meia Temos também A nossa oração Da tarde Às três da tarde Com o Terço da Misericórdia O Momento dos Ângelos E por exemplo Na terça-feira Temos a renovação carismática Sempre Aqui no santuário O Grupo Cenáculo Na quarta-feira Temos o nosso grupo Das Mães Que Oram Pelos Filhos E na quinta-feira O Apostolado Do Terço dos Homens Ontem eu tive a graça De celebrar Com o grupo Do Apostolado Do Terço dos Homens Na Missa das Sete da Manhã Onde a liturgia Toda por conta E a participação Do Apostolado Do Terço dos Homens E vejo já Essa volta Assim um bom número Dos homens Do Terço dos Homens Um abraço A todos vocês E que o nosso Terço Cada quinta-feira Venha para santificar As nossas famílias A todos os homens A toda A nossa igreja Lembrar também Que Finados Já está chegando aí Finados Dia 2 de novembro É uma terça-feira Até já vamos começar Também noticiar Que teremos duas missas No santuário Para celebrar O dia dos Finados Celebrar os Finados É celebrar Essa saudade Das pessoas Que marcaram A nossa vida E que nós tanto amamos Então nós teremos Dois horários De missas Uma primeira missa À sete da manhã E depois outra missa À noite Aí eu quero convidar A você Para participar Conosco Desses dois momentos Celebrativos Do dia De Finados Deixe-me ver aqui As pessoas Que estão Participando Conosco E quero também Santo Antônio E a clarinha Valeu a pena A Silvinha Recepando Rezando Rezando Montanhas Na nossa vida Um abraço Um abraço Para todos Um bom dia Fique com Deus Um abraço Para você Aparecida Freitas Aí lá Da cidade de Palmas Que Deus Abençoe Sempre você Cidade de Palmas Padroeiro São Francisco de Assis Bom dia Bom dia Bom dia para todos 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 Obrigado.